E aí galera do Youtube, estou aqui com vocês e hoje estou fazendo mais um vídeo Então galera, desafio, beber 5 copos de água Se esse vídeo chegar a 10 likes, eu vou fazer um vídeo beber 10 copos de água Então galera, vamos começar Como vocês podem ver, aqui está o bebedouro e aqui já um copo cheio de água Então galera, esse é o primeiro copo Galera, C, segundo copo Então galera, segundo copo Como vocês podem ver, eu já estou no segundo copo Agora eu vou galera, para o segundo copo Ah não, desculpem, terceiro copo Então galera, como vocês podem ver, eu já enchi o terceiro copo e agora eu vou beber Galera Só falta mais 10 copos Para eu completar o desafio Então galera, como vocês podem ver, eu vou para o terceiro copo E só falta mais um Oh galera, desculpa, toda hora eu não atrapalho, né? Quarto copo Galera Galera Só falta mais um copo E o desafio vai estar completo Então galera, agora eu vou no segundo copo Quinto copo Quinto copo Toda hora eu não atrapalho Então galera, como vocês podem ver, eu completei o desafio Bebi 5 copo Bebi 5 copos de água Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal E lembrando, quando o vídeo chegar a 10 likes, vou fazer um vídeo beber 10 copos de água Valeu Valeu galera do Youtube Tudo bem Tudo bem Tchau.